Você vai receber aqui, direto do Rio de Janeiro, a Paula Cabral, pela primeira vez aqui com a gente. Primeira vez, Rogério. Bem-vinda! Um pouquinho nervosa, mas vamos que vamos. Você, como é que tá o Rio de Janeiro lá? Bastante quente. Muito quente. Eu imagino, aqui tá quente, lá tá um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Mas continua lindo. Continua lindo. É isso que importa. E eu mando um beijo grande pro Rio de Janeiro, porque nós temos uma audiência em todo o estado, que é uma coisa, assim, impressionante, o carinho que eu recebo do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz. Feliz por você estar aqui hoje pra nos ensinar uma mistura de técnicas, né? É. Eu fui apresentada, na verdade, esse ano. Conheci em uma feira, conheci o Fábio, que me apresentou a resina. Certo. E eu me apaixonei, porque a gente fazia esse trabalho, mas ficou um cola quente. Mas não dava o efeito que a resina dá pra gente, que é aquele efeito translúcido que fica mais parecido com a água. Segura a imagem aí, porque eu vou mostrar. Ali na peça não dá pra gente entender muito esse efeito que você tá falando. Mas quando a gente pega aqui, a gente vê esse efeito aqui, né, ó, da água. É isso? Isso, exatamente. Olha lá, ó, esse efeito da água, né, que aqui você traz a ideia da água, porque é uma boia. O óculos também? O óculos também. O óculos também você pode fazer, ó. Então você que trabalha com feltro, por exemplo, e aí você quer dar esses efeitos, você pode se utilizar de resinas. É essa a ideia, né? Verdade. Que são as possibilidades. Por isso que a gente tem que ver o quanto que a resina é versátil, material que dá pra se trabalhar de forma muito, muito fácil e ampla. É, eu testei, amei, falei, Fábio, dá certo. Porque a gente não sabia se daria certo. Falei, cara, ele não absorveu, deu um efeito muito bacana no feltro e desde então eu venho fazendo óculos, bótons. Então tem uma diversidade muito grande pra poder utilizar no artesanato em feltro. Qual que é a resina que você vai trabalhar? Eu uso essa UVpox. Ah, UVpox. Porque essa aqui é uma resina de cura rápida. Cura rápida. Né? É bem rapidinho mesmo. Você se utiliza da própria... É luz azul que fala? É. É a luz azul? Luz ultravioleta. Luz ultravioleta. Pessoal usa geralmente uma lanterninha UV, uma cabine UV ou quem não tem o equipamento pra ter a luz UV, a própria luz do sol seca em 30, 50 segundinhos. Aí leva um pouquinho mais de tempo. É rapidinho. Esse aí é o Fábio, que a Paula tava até comentando aí, o Fábio lá da Rede Liz. Bem-vindo aí, viu Fábio? Valeu. Então, vamos começar que eu quero ver você trabalhando aí. Vamos. Como é que você vai fazer? Aqui tá a base, eu já trouxe aqui ela. Então você preparou o feltro. Já aparei, já trouxe aqui mais ou menos ela pronta pra gente montar e finalizar com a resina. Certo. Tá bom? Perfeito. Ó, aqui eu passei o molde pro feltro e costurei aqui no meio. Tá. Aí a gente vai pegar a tesoura e vai, ó, cortar essa parte aqui. É como se fosse uma mini guirlanda. É o mesmo processo de fazer a guirlanda. Ah, também pode fazer uma mini guirlanda, hein? Fica bem bacana. Bonita. Ó, a gente vai cortando essa parte. E aí a resina pode dar o efeito da neve. Olha, o Fábio trouxe um produto aí pra eu testar, que eu vou colocar depois pra vocês. Novidade. Mas eu posso tingir essa resina? Pode. Posso colocar o pigmento? Pode pigmentar desde que ela fique translúcida. Uma cor que a luz passe por ela. Se você fechar a cor, não tem como a luz ultrapassar a resina. Pra secar. Não vai secar. Entendi. Então, você pode se empigmentar desde que fique uma cor translúcida. Entendi. Muito bem. Então, Rogério, aqui a gente já cortou e a gente precisa desvirar essa peça, porque eu fiz ela na máquina. Então, a gente fez do lado avesso. Se fizer do lado certinho, não precisa desvirar. A gente vai desvirar e vai colocar as presilhas. Ó, desviramos aqui. E vamos, pra acertar, vamos colocar aqui umas presilhas, pra ficar certinho na hora de você casear. E se você tiver qualquer dúvida, corre lá no nosso Instagram, arroba Faça Você Meus TV. Eu tô acompanhando aqui, através do nosso tablet, e aí você pode fazer a sua pergunta. Olha, já prendemos aqui com as presilhas e a gente começa a casear. Eu já trouxe aqui uma meio caminho andado, só pra finalizar aqui o caseado. Olha, a gente vai caseando e enchendo, pra não ficar difícil de encher depois, tá? Ó, aqui a gente vai casear, aqui no finalzinho. Tem gente que traz a linha pra si. Eu acho mais fácil fazer dessa forma aqui. É, as duas formas conseguem casear. Conseguem casear. É mais a maneira como você se adapta, né? É verdade. Como eu dou aula lá, então muitas alunas, que eu tenho muito jovem, jovenzinha de 87 anos. Que bonitinha. Então, cada uma tem seu jeitinho de fazer, mas o interessante é que saia, né? Isso é importante. Ó, a gente vai preenchendo, de jeito que ela fica bem volumosa, e não fique ruguinhas, tá? Que esse é o diferencial da peça do feltro. Você preencher bastante pra não ficar com rugas. Perfeito. Ó, vai colocando. Pode preencher, não fica com medo. Esse daqui é um enche bonecas, só que esse daqui é adaptado, né? Na verdade, porque eles são maiores. Esse daqui, geralmente a gente compra de funda. É, de fundir. Isso. A gente encerra aqui, a gente lixa aqui um pouquinho pra não ficar espetando. Porque pra peças pequenas, o grande... Olha lá, os artesãos e os artesãos. A gente inventa. Que inventam. Olha. Preencheu aqui, só finalizar o caseado. Fábio, estão perguntando se pode usar a resina no EVA, essa resina. Com toda certeza. É uma resina super versátil. Posso aplicar vidro, EVA, madeira... Madeira, azulejos, jeans, diversos tipos de tecido. Aonde você quiser, você pode estar aplicando essa resina. Ótimo. Finalizamos aqui. Aí a gente vai começar a fazer o bonequinho de neve pra aplicar na nossa boia. Dá um nozinho pra finalizar e sai aqui e arremata. Se você cortar direitinho, a própria rodinha que sai daqui, a gente consegue fazer o bonequinho de neve, que a gente vai fechar com um pontinho fuxico. Certo. Aquele fuxiquinho de vovó mesmo, que a gente aprende lá na infância. Aham. Ó, fuxiquinho. Depois a gente vai encher com fibra de silicone. Só fechar, né? É. Você já até trouxe um aí, né? É, até trouxe um aqui já adiantado. Olha. Ele aqui, ó, fechadinho. Tá. Aí a gente vai fazer a fundação dos olhinhos, bordar a boquinha e as sobrancelhas. Ótimo. Vamos usar aqui, ó, uma meia pérolazinha pra colocar os olhinhos. Deixa eu pegar aqui a coquete. Opa, acabou de ir. Deixa eu pegar pra você. Ó. Bota um pinguinho e vamos colocar os olhinhos. Bem pouquinho a cola. Colocou os olhinhos. E agora a gente vai colocar, tem aqui, ó, o narizinho. Vou colocar aqui com cola de silicone. Será que tem uma tampinha? Deixa eu cortar aqui. Nem abri. Tá novinha. Novinha? Oi. Vou botar aqui, ó, cola de silicone. Vou botar aqui no narizinho posicionado. Pronto. O chapéuzinho, eu cortei aqui um triângulo, vai ter esse molde disponível gratuitamente. Nós vamos colocar lá, gente, nos stories do nosso... Já tá lá, Angélica? Já tá lá? Nos stories do Instagram, no grupo VIP e também nos grupos do Telegram e WhatsApp. Inclusive, Rogério, lá no meu Instagram também, pra quem quer aprender a fazer os óculos, já tem disponível uma aulazinha lá. Que legal. Tanto da armação, quanto aplicando a resina mesmo. Que ótimo. Daqui a pouquinho a gente vai passar, então, o teu Instagram. Depois a gente desvira aqui. Pode ser costurado também, tá? A gente desvira aqui. E essa parte que ficou maiorzinha, a gente vai aplicar aqui, ó, pra dar esse acabamento. Tá. A gente vai colocar aqui. O que a gente coloca é ente. E vamos finalizar aqui e colocar um mini pompomzinho branco na pontinha. Tá. Ótimo. Isso tá sendo um maior sucesso lá no Rio de Janeiro, porque, inclusive, eu tô lançando essa pochila hoje aqui por conta do programa. Olha o que maravilha. Eu pensei que você ia falar, porque tá todo mundo querendo essa neve lá no Rio de Janeiro. Tá todo mundo querendo essa neve no Rio de Janeiro. Aí é só colar o boneco. É só colar o boneco. A carapinha, sabe? A carapinha, pra dar o efeito bem natalino. Colocou a carapinha. Tira aqui o excesso. E a gente vai, com a cola quente, a gente vai posicionar o bonequinho aqui. Eu já até trouxe um aqui, ó. Já prontinho. Pronto. Posicionado. E agora a gente começa com a aplicação da resina. Vamos ver, então, como é que você vai trabalhar essa resina, então, da Redilize. Eu só vou precisar pegar, colocar esse aqui pra baixo. Quer que eu coloque? Isso. E pegar esse daqui pra cima. Eu preciso desse aqui em cima pra poder ligar. Ah, então, nós vamos precisar pedir ajuda aos universitários. Vamos ver. Se isso aqui... Ah, isso aqui solta? Solta. Tá solto. Prera aí, pronto. Vamos lá. Pronto. É bem facinho. A gente vai aplicando. Só que tem que ser aos poucos. Deixa eu só mostrar de novo qual que é a resina. Porque muita gente fica em dúvida. É a resina... Uvepox. Uvepox. Certo? Vamos ver. Você vai aplicando, fazendo ondinhas e preenchendo como você... Olha. Vamos dar esse efeito bem bacana de como se fosse água mesmo. Como ela é rápida secagem, não sei se assim fala. Rápida secagem, isso. A cura que a gente fala, né? A cura, isso. A cura. Ela não escorre, né? Aí dá o efeito de como se fosse uma gotinha mesmo. A gente vai fazendo aos pouquinhos, ó. Ah, que interessante. Aí vem secar. Aí você vai com uma luz... UV. UV. E seca em segundos, é isso? É, alguns segundinhos já tá sequinho. Que legal. Aí você vai fazer isso por toda a boia e ela vai ficar com um efeito se estivesse pingando água. Que a gente fez essa proposta de como o Rio de Janeiro é bem quente, a gente fez esse Papai Noel bem divertido. Tá derretendo o boneco de neve. Pode fazer um boneco de neve derretendo. Verdade. Ó, vamos lá. E a gente vai colocando e aplicando, até preencher toda a boia. Porque também quem trabalha com a confeitaria artesanal, né? Faz peças de artesanato para decorar vitrines e tudo mais. Pode se utilizar também desses efeitos, né? Porque fica parecendo um caramelo. E como dá para atingir, você pode usar em outros produtos também, né? Exato, exato. Translúcido. Tá caindo uma gotinha aqui, porque eu... E é rápido mesmo, hein? É bem rapidinho. É rápido mesmo. Aí você vai colocando, preenchendo do jeitinho que você quer. O óculos você fez com a mesma resina? Com a mesma resina. Interessante. Aí o óculos tem uma tecnicazinha de você fazer a armação, depois você prender ele numa base para não escorrer. Para preencher, né? Isso, para preencher. Mas já tem lá no meu Instagram, quem quiser seguir, é paulacabral__feltros. Vamos passar então o Instagram da Paula, para todo mundo seguir lá, acompanhar. Está aí no vídeo, para vocês assistirem também o YouTube. Olha lá. No Instagram, ela é mais corridinha, né? Fica parecendo uma água mesmo, né? É. Interessante, hein, gente? Para quem for fazer... Por exemplo, se você for fazer um personagem de piscina, o pai, como eles falam, né? Fica bem legal você também utilizar esse tipo de resina para fazer esse efeito, que fica bem bacana. E você vai preenchendo todo ele do jeitinho que você quer, ó. Até ficar como se fossem umas gotinhas caindo. Fica muito bonito, muito bonito o efeito mesmo, viu, Paula? Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Nós estamos mostrando ali as outras peças, aí no detalhe, para você ver o efeito, como fica bonito. Um resultado incrível. Inclusive, o soldadinho lá, que hoje até tirei a foto com ele no nosso Instagram. Ah, depois filmar. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, foi um prazer. E leva o nosso carinho lá para o pessoal do Rio de Janeiro. Foi um prazer. Tá bom? Obrigado, Paula. Obrigado, Will. E aí Obrigado.